A Pinacoteca de São Paulo ganhou um novo espaço expositivo, que é a Pina Contemporânea. E olha, no mesmo quintal, aqui está a Pina Luz e aqui a Pina Contemporânea. A Pina Contemporânea, junto com os edifícios da Pina Luz e Pina Estação, faz a Pinacoteca de São Paulo entrar para o ranking dos maiores museus da América Latina. A nova Pina Contemporânea é composta por dois blocos arquitetônicos que já existiam no local. Interligados, eles formam a Praça Central, a Galeria Praça, Ateliês, Mezanino, Biblioteca e a Grande Galeria no Subsolo, que hoje traz obras do acervo da Pinacoteca. O espaço continuará dando visibilidade a nomes da arte brasileira e internacional através de consistentes pesquisas históricas e contemporâneas. Conheça e ocupe esse novo equipamento cultural da cidade!